Uma mulher de 76 anos morreu atropelada por uma motocicleta no fim da manhã de hoje na região do Alto Mercado, em Araçuaí, no Vale do Jequitionha. Iracema Mendes Costa chegou a ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada no hospital. De acordo com os militares, a idosa sofreu múltiplas fraturas e parada cardiorrespiratória. A polícia fez contato com um piloto, um homem de 28 anos, e ele informou que transitava pela rua José Antônio Araújo e, ao deparar com a vítima atravessando a rua, não conseguiu desviar. A dona Iracema foi atingida de lado e caiu. O motociclista é habilitado, no entanto, a motocicleta foi removida para o pátio credenciado por estar com o licenciamento atrasado.